Virgem, Características, Anjo, Santo e Orações Virgem, 23 de Agosto a 22 de Setembro Virginianos são extremamente exigentes e críticos e gostam quando tudo está perfeito e no seu lugar. Eles sempre esperam que as coisas sejam perfeitas, não as outras pessoas. Assim, consideram que nasceram para servir as pessoas. São extremamente modestos e às vezes são consideradas deprimidas por causa de sua falta de opinião. Contudo, realmente, possuem uma qualidade nobre para servir outras pessoas. Eles podem ser preocupantes por causa de sua necessidade obsessiva de perfeição. Esta preocupação contínua os torna extremamente difíceis de conviver. No que diz respeito ao trabalho, eles são os trabalhadores ideais. São industriosos e metódicos. Eles têm um profundo senso de dever e garantia de que algo bom saia de seu trabalho. São comunicadores capazes, o que faz deles bons companheiros de equipe. Suas lembranças e propensão à perfeição as torna bons pesquisadores e cientistas. Sua capacidade de analisar as pessoas e julgá-las com precisão torna bom interrogadores ou agentes de aplicação da lei. Possuem mentes analíticas e podem dissecar um problema até resolvê-lo. Virginianos são os mais procurados depois de amigos, porque eles são verdadeiros, leais e retos pensadores. As mulheres de virgem são difíceis de serem conquistadas. Elas fazem isso porque têm medo de expor suas emoções e vulnerabilidades a outras pessoas. Elas esperam que o homem seja paciente e que eles se abram. Elas precisam saber que os homens vão trabalhar duro para conquistá-las. Uma vez que superaram o medo inicial, eles vão dar seus 100% na relação. Já os homens de virgem agem indiferentes, mas por dentro, podem ser extremamente sensíveis. Eles vão tratar suas mulheres com o maior respeito. Assim como as mulheres virgem, os homens também são relutantes em falar sobre suas emoções. Portanto, precisam ser provocados antes de revelarem suas emoções. Eles não são muito românticos e esperam que suas mulheres sejam previsíveis e não cheias de surpresas. A lealdade é algo que faz parte do caráter de um virginiano. A necessidade de controlar a vida de todos é uma desvantagem de seu caráter, mesmo que seja feito com boas intenções. Seus motivos são sempre puros e honestos. Eles são as pessoas que mantêm o mundo em ordem. Planeta, Mercúrio, Elemento, Terra, Cores, Berge e Preto, Protetor, Arcanjo Rafael, Santo, São Roque. Oração ao Arcanjo Rafael Arcanjo Rafael, tu que és o anjo da cura, liberta-me do meu sofrimento, físico e espiritual. Dá-me força e coragem, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida profissional, ensinando-me a contornar os obstáculos e a aprender com os erros cometidos. Sei que ao proceder desta forma conquistarei uma vida cheia de felicidade e luz. Amém. Oração a São Roque Ó inefável Padroeiro nosso, São Roque, pela ardente caridade com que amastes o próximo nesta terra, chegastes a expor vossa própria vida para assisti-lo nas necessidades e doenças, especialmente nas moléstias contagiosas. Ó São Roque, fazei que estejamos sempre livres dessas terríveis enfermidades e livrai-nos da peste ainda perigosa que é o pecado. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável, que ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que ele vos dê a saúde do corpo e da alma, assim seja. Amém.